Cara, a Fazenda também foi um divisor de água em minha vida, né? Porque a gente sempre teve esse preconceito, né? Por ser funkeira, ainda mais naquela época. Então as pessoas achavam que eu era uma barqueira, né? Que eu ia fazer um barraco lá dentro. Mas a gente sempre entra com um propósito, né? E, nesse caso, a Fazenda, o propósito foi as pessoas conhecerem quem era eu mesmo. Valesca do dia a dia, Valesca mãe, Valesca filha, né? Para as pessoas conhecerem mesmo, não só o meu trabalho, né? Quem conheceu o trabalho, quem já conheceu o trabalho. Mas conhecer pessoa mesmo, entre com esse propósito. Mostrar meu dia a dia, ser eu, Valesca, sabe? Então foi esse, então, assim, é... Foi o que eu disse, eu só não levei aquela edição. Porque eu mesma dei um tiro no meu pé e eu tenho consciência disso. O que aconteceu? Porque eu falei que não ia votar numa pessoa e depois votei naquela x-pessoa. Aí o público julga hipócrita, é isso? Entendeu? Aí juntou uma torcida junto com a outra e me tirou. Mas eu fiquei em quarto. Foi longe pra caramba. Quarto, Valesca, eu passei três meses dentro. Quem que estava na sua edição? Ah, na minha tinha a Monique Evans. A Nani. A Nani People? Não foi a Nani? Não, não. A Monique, não? Não. Ah, porque a Monique voltou depois na minha. Ah, tá. Então foi nessa daí. Aí tinha a Joana Machado. Sim. Tinha várias pessoas. Tinha o irmão do Bruno Galeaço. Sim. O Thiago. Aí tinha bastante gente na época, assim, que hoje... O Dinei. Ah, sim. Dinei. Com o Padre Washington. Bruna, Sufichinha. Raquel. Ah, nossa, o elenco estava ótimo. É, Raquel maravilhosa. Minha conterrânea. A gente sonou maravilhosa. A gente virou melhores amigas. Vocês viraram amigas? Ah, lá de dentro. Porque no começo a gente nem se olhava. A gente nem se falava direito. Depois a gente ficou amiga ali dentro. Então, quando eu saí da Fazenda, eu escutava muita gente falando assim... Até hoje, né? Muita gente lembra da Fazenda quando me encontro. Cara, desculpa, eu não curto funk. Não é só a tua música. Não curto mesmo. Mas... Eu amo a pessoa, valei... Eu adoro você. Sou top fã. Tem muita gente que te segue e nem é pelo funk. Pela música, não. Entendeu? Sim. Por você. Eu conheci seu dentro da Fazenda. Sim. A pessoa que eu conheci. E muitas pessoas falam assim... Desculpa. Pelo preconceito que eu tinha com você. Desculpa mesmo. Estou aqui te pedindo desculpa. As pessoas param assim, sabe? E falam. Te julguei. Sem ter porquê. Então, estou aqui pedindo desculpa. Então, esse foi o meu propósito, sabe? Quando eu entrei ali, não foi assim, para botar mágico, para ser a vilã, para ser a mocinha, para ser a... Não. Para ser mostrar para as pessoas, para o público, quem era valês. Entendeu? E você teve muita dificuldade de ficar reclusa? Ou você se jogou de cabeça mesmo? Não, eu vivi aquilo intensamente. Eu vivi, cuidei dos bichos, chorei, dancei. Enfim, se chorei, sorrindo. Era com o Diné que o pessoal te chipava? Então, eu beijava o Diné nas festas, gente. Eu beijava o Diné nas festas. Mas era só nas festas. A gente, na verdade, naquela época, era um trio. Eu, Diné e o Thiago. A gente tocava os aralhos ali dentro. A gente se divirtia muito, sabe? Então, a gente formou uma amizade muito grande ali. Então, uma vez ou outra, eu dava uns beijinhos nele. Mas só foi ele mesmo, entendeu? Diné hoje é um parceiro. Tanto que ele foi para a ilha também lá participar. Ah, ele foi para a ilha, né? Foi, 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 foi. Tanto que ele foi para a ilha também.